Na moral, dá um apoio nessa caceta, meu link na descrição vai estar o apoia-se do Flow Podcast, vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei no vídeo, se inscreve no canal do Ultra Flow Cortes, porque mano, só vai ter corte pica pra vocês, fica com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sei que eu poderia fumar muito mais. E eu ia muito pra estádio de futebol, eu sou corintiano, e meu pai me levava desde os 6 anos de idade pra assistir jogo do Corinthians no Pacaembu, no Morumbi. Estádio é uma coisa, hoje é menos, hoje virou um negócio mais arena, um ingresso caro pra caramba, mas antes era um encontro de diversidade. Eu já fui no Maracanã, um real. É isso, a geral, e não sei o que, era um encontro de diversidade. E no estádio eu convivia com muita gente, que não era o meu círculo ali dos amiguinhos do prédio, dos amigos da escola, que era escola particular, de não sei o que. E eu vi cenas em estádio muito brutais também, né? De violência da polícia, do senhor que tava lá querendo vender o amendoim dele com o filhinho e tomar tapa na cara e ter a mercadoria presa. E eu comecei a... Falou o Estadão. E eu comecei a falar, porra, fazer alguma coisa. E a coisa que eu encontrei pra fazer, o que que... Falei, pô, eu vou fazer um grêmio na minha escola. Falei lá e fiz um grêmio, um grêmio estudantil, ele vai brigar na escola. E depois eu fui, a partir daí ganhando uma consciência política. E eu tomo uma decisão. Um dia, com 19 anos de idade, tinha acabado de entrar na faculdade de filosofia, na USP. Falei, cara, eu vou... Eu tinha ido pra uma ocupação de sem teto levar uns alimentos. E eu passei o dia lá. E eu falei, puta, cara, vi a vida das pessoas, vi o que tinha de verdade ali, o que tinha de... Eu falei, eu vou lá. E fui, peguei minhas coisas e fui, fui morar na ocupação. E fiquei um ano e tanto morando na ocupação, até a ocupação ser despejada. O que o teu pai falou, cara? Velho, meu pai talvez tenha sido o cara que me permitiu isso. É? Porque ele me deu uma formação humana da porra. Meu pai é um cara, é médico infectologista, trabalhou em aldeia indígena. Minha mãe também, minha mãe é, enfim, uma figura incrível, que também hoje trabalha, coordena um ambulatório, é médica também, coordena um ambulatório de violência contra a mulher, atende as mulheres que sofrem estupro, que sofrem violência. Cara, é legal. Quer dizer, veja. Não, claro, é legal que tenha esse trabalho. É, sim. Infelizmente que é necessário, mas... É, mas ela... Eles, de algum modo, me deram essa formação que eu tive de conseguir ver as pessoas como semelhante, né, bicho? Acho que a gente perdeu uma capacidade. Nós estamos nessa merda que nós estamos, porque a gente perdeu a capacidade de ver uma criança de sete anos que chega no teu carro e pensar que podia ser tua filha, que podia ser tua irmã.